Esse GTV eu já começo com o Alto Astral, vocês podem ver que eu já estou aqui dando a minha risada. Nós estamos recebendo aqui Thiago Molina. E aí, meu! Que honra, meu! A honra é minha. Para quem segue o Thiago, já sabe aí do lado irreverente. E esse GTV eu vou falar que foi um pouquinho diferente. Nós abrimos a primeira vez para perguntas. Cara, o Instagram movimentou, hein? Que medo! Mas esse é o legal. Olha, vou falar um pouquinho do Thiago, para você que está em casa e talvez não conheça. O Instagram do Thiago é arroba Thiago Molina. Vai lá conhecer um pouco o trabalho dele, conhecer tudo o que ele já fez. O Thiago é modelo internacional. O Thiago é um dos influencers aqui, principalmente da academia, que mais a galera curte, que mais a galera segue, comenta e participa. E o Thiago agora, em 2019, representou no... Mr. Tattoo. Mr. Tattoo Week. O que que é isso? Gente, vamos deixar de falar um pouco aqui. Bem-vindo, Thi. Bem-vindo. Bem-vindo, galera. Bem-vindo, galera da Plante, galera de GTV. E... É isso mesmo. Na verdade, eu comecei como modelo eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 40. São 20 anos de carreira. Morei em 10 países. Nossa. Conheço 17 como modelo. Comecei no México. Do México eu fui para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos eu fui para a África. Fui para a China, Tailândia, Singapura, Malásia, Turquia, Hong Kong. Sempre deixando claro que a minha base sólida era no Brasil, né? Eu trabalho... Sou formado em Direito. Trabalho na empresa da família. Sou formado em Direito? Sou formado... Não parece, né? Não sabia. Não sabia? Não sabia. Mas eu nunca fui buscar o diploma, velho. Mas e é isso. Eu trabalho na imobiliária também. Aqui no bairro. Aqui da Saúde. E comecei minha trajetória no Instagram no meio fitness. Porque quando eu voltei de fora eu estava meio sem saber que lado eu ia seguir. Acabei fazendo parceria na época com o Bueno. Acabei indo para o Muse. Acabei entrando nessa parte fitness. E daí fui crescendo essa parte como influenciador. O mais legal de ver um cara que tem tantos anos... 20 anos já para mim é muito. É uma tragédia. É uma vida, né? A gente olha a pessoa lá e... Não acredita, né? Fala... Ah, chegou agora. Mas não, cara. 20 anos. Quantos países? 17. 17 países. E aí o Molina apareceu aqui para nós aqui na Planet. E a gente tem uma parceria incrível com ele. É um cara muito querido. E ele falou um pouquinho dessa abordagem de... Que lado escolher quando fosse na parte de influencer. E ele vive muito o... O lifestyle que a gente chama. O estilo de vida. É... O Molina tem ótima alimentação. Treina diariamente. Segunda a segunda praticamente. E algo interessante que ele citou aqui. Que eu gostaria que ele falasse até. Ele... A importância de procurar um médico. A importância de treinar, se alimentar e procurar um médico. Aproveitar aquele... Esse é o lifestyle dele no dia a dia do Instagram. Fala aí para a gente. Na verdade aconteceu. Eu fiz muita coisa a olho nu. Então você mora lá fora. E você vê um cara com um corpo legal. E o amigo fala. Você toma isso, toma aquilo, toma aquilo. E você vai colocando coisa para dentro. Sem responsabilidade nenhuma. A ideia é essa. A ideia não é fingir que não acontece. Acontece sim. Muita gente usa as coisas no bastidor. Sem ajuda. E aí eu tive uma complicação muito séria de saúde. Que eu cheguei no muso. Quando eu cheguei no muso. Cheguei com o corpo assim. No meu biotipo estava perfeito. Mas por dentro estava todo estragado. Nossa. Então eu fiquei assim durante sete meses. Me cuidando da saúde. Porque eu estava completamente estragado. Fígado, rim. Tudo estragado de anos e anos fazendo a olho nu. E hoje eu falo. Eu tenho meu médico. Eu não consigo fazer nada sem médico. Eu não consigo fazer nada sem um acompanhamento. Seja nutricional. Seja físico. Seja essa parte médica também. Porque não adianta. A gente não conhece. Eu falo sempre isso. Porque as pessoas às vezes só gravam vídeos. E falam que é tudo lindo e maravilhoso. Que não acontece as coisas nos bastidores. E Molina está deixando um bom exemplo aqui. Para você que está em casa. Que hoje falar de até. Para uma próxima IGTV. Falar de modulação hormonal. Falar alguma coisa mais profunda disso. E trazer um médico aqui. Para você ter responsabilidade. Fazer o seu projeto tranquilo. E o Molina hoje tem acompanhamento. Mas se você vir na academia aqui de segunda a segunda. Se abrisse no domingo. Ele estaria aqui. Todo dia. Se alimenta bem. Curte uma festa aqui só ele. A gente se prepara aqui para queimar na festa. Ele é outro que está sempre comigo. Nós estamos falando. Ele está sempre na festa também. Eu sabia que você solta essa. É farrista também. Eu gosto. Eu gosto. Estou numa fase boa. E olha. Vamos falar um pouquinho desse lance aí agora. Cara. Agora começaram as perguntas polêmicas. Maravilhosas. Do jeito que você gosta. Eu até imagino. Começou com qual tatuagem? Cara. Eu comecei com uma estrelinha no ombro. Não. É. Uma estrelinha no ombro. E uma aqui embaixo. Fiz essas duas. E nunca mais achei que fosse fazer tatuagem. Só que eu tive um relacionamento meio conturbado no passado. E que eu fiz uma promessa que se eu conseguir. Enfim. Se desse tudo certo o que eu queria. Eu fecharia um braço. Eu acabei indo fazer um trabalho fora em Nova York. Acabei indo numa igreja. Fiz uma reza e tal e tal. Quando eu saí da igreja. A hora que eu olho no outdoor. Tinha um cara com o braço fechado. E o cara tinha um cabelo parecido com o meu. Eu falei. Esse é meu sinal. Eu voltei pro Brasil. Eu fechei um braço. E aí foi indo. E aí que aconteceu. Eu comecei a colocar histórias da minha vida. Então eu tenho 445 tatuagens. Sendo que 80% delas tem histórias. E 20% é acabamento. Alguma coisa que você vai preenchendo. Vai preenchendo. Então são histórias da minha vida. Amores. Desamores. Vícios. Noias. Viagens. Trabalhos. Família. Amigos. Tudo que você pode imaginar tem aqui dentro. Molina. Se fosse pra colocar no papel assim. O tamanho do investimento. Você tem ideia cara? Acho que acredito em mais de 100 mil reais. Nossa. Por aí. Uns 120 mil. 110 mil por aí. Você se arrependeu de alguma? Várias. Sério? Várias. Tanto que eu to fazendo. O pescoço é uma delas. Eu fiz por cima uma outra. Porque eu não imaginei que eu fosse ficar assim na verdade. Você vai colocando. Você vai colocando. Aí começou a fazer um negócio reverso. Porque. Eu comecei a colocar muito preto. E comecei a me incomodar com os brancos. Então eu comecei a preencher. 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 Quando eu fui ver eu tava assim. E na verdade o que acontece. O único. Eu tenho uma mulher muito ciumenta. Muito. Muito. Possessiva. O único lugar que ela deixa eu ir sozinha. Que ela sabe que eu não vou faltar. É a tatuagem. Olha como eu to. Boa. Uma leve. O Molina tem até o glúteo todo tatuado. Essa é leve. Calma. Que eu sei que você deve tá querendo fazer essa pergunta. Calma. Essa pergunta aconteceu. Nós vamos chegar lá. Molina. Abre aí pra nós. Vamos dar um lance. Vamos dar um lance. Vamos mostrar. Já que o cara tá em forma. Tá em forma não. Tá sim. Vamos já invadir o... A faixa. Coloca a faixa aí. Deixa eu segurar pra você. Olha a responsa do cara. Foi lá. Representou. Comidou as pizzas ontem. Deixa eu ver. Vira. Nossa. Aqui tem a sua marca. Que é o babuíno. É o babuíno. É. Pra quem não conhece. É chamado de babuíno louco. Que ele sempre brinca lá nas hashtags. Cara. É muito. É muito style. A pessoa. Palma da mão. Ponta dos dedos. Sola do pé. Tudo. E as pessoas devem falar tudo. Esse cara esconde alguma coisa. Não é possível pra que fazer tanta... Na verdade não é. Você foi pegando gosto. Foi indo. Foi brincando. Cara. A gente vive numa sociedade hipócrita. Uma sociedade que todo mundo julga um aos outros. E... Eu quebro paradigmas. Você também é um cara que quebra paradigmas. A gente vive num mundo hoje... LGBT. Sim. Você também vive nesse mundo. Então quer dizer. A gente... A gente já... Vem quebrando paradigmas. Já de antes. Entendeu? E a tatuagem foi isso. A tatuagem ela foi indo. Ela foi indo. Ela foi indo. Ela foi indo. Quando eu fui ver. Eu já tava assim. Eu encarei a sociedade. É difícil. Não vou te falar que... Foi fácil. Porque... No começo o pessoal me olhava estranho. Começa a olhar um bicho grilo. No tal, tal, tal. Até as pessoas se acostumarem. Mas a partir do momento que eu me acostumei a eu ser assim. Eu acho que eu passei a dar mais credibilidade no meu biotipo. É, você falou bem. Eu tô até com uma meia aqui ó. Todo amor é lindo. Eu sou também um cara que apoia demais a causa. Molina, ele no meio LGBT, no meio das festas, é um cara muito querido. Eu sou prova disso. Até o... Não sei se foi esse ano que teve um grande evento aí na festa. E ele foi um dos caras... Uns héteros escolhidos pra representar o vídeo. Que era algo tão significativo, né? E deu uma baita repercussão. E foi um orgulho muito grande, né? Sim. Um cara tão evoluído que troca uma ideia legal. E fica bem com todo mundo. É... Vamos falar um pouquinho. Como que foi essa de... De Mr. Tattoo? Como que você quis participar? Na verdade eu conheci o... Eu já tinha ido no Tattooic uns dois anos atrás. Mas eu não conheci o concurso. Eu tava no... No casting do Big Brother ano passado. E... A hora que eu virei pra trás tinha um cara tão tatuado quanto a mim. E a gente começou a bater papo. E a gente tinha mesmo assessoria de imprensa. Do... Do... Do Caetano. Pra mim assim... É... Eu participei... Eu sou um Mr. Tattoo. Eu participei. Eu falei... Pô... Quanto que foi? Ele falou semana passada. Ele falou assim... O próximo ano que vem. Eu falei... Segura que o próximo é meu. Eu vou ficar o ano inteiro me preparando até chegar o próximo. Eu cheguei e fui. Eu fui lá. O evento é sério, tá? Tem uma galera mesmo que incorpora o esquema da tatuagem. Assim... É a maior convenção de tatuagem do mundo. Ela é maior que a do Japão. Ela é maior que a de Barcelona. Ela é maior que a de Londres. E ela é maior que a da Califórnia. Estados Unidos. Praticamente todos os veículos cobriram, né? Globo, SBT, Record, Rede TV. Todos... Molina... Molina estampou lá com a faixa. E foi bem legal. E... Gente... Você queria acrescentar alguma coisa? Ah... Não. É assim... Gente, assim... Aqui pra Planet é bem legal. Molina é isso aqui. Ele é diversão, gente. Vocês vão conhecer. Acompanha ali no Instagram, nos stories. O cara é incrível. Vale a pena. E em nome da Planet, te agradecer por essa parceria. Obrigado. Obrigado. Porque ele é um cara que é diariamente ali postando, marcando a Planet. Aqui é a minha segunda casa, eu falo. O cara não sai daqui, tem umas fotos iradas e muito bom gosto. Olha, eu vou arriscar. Fica pronto aí com o dedo aí, Will. A pergunta que não quer calar. Lá vem. Você fez tatuagem lá? Planet Forte, saúde, prazer, bem-estar. Fiz.